Os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e da Pesca e Aquicultura também assumiram cargos nesta terça-feira. A recriação da pasta foi uma proposta da equipe de transição do novo governo. Extinto em 2016, o MDA volta agora como Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O ministro Paulo Teixeira, que foi apresentado ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, garantiu que a prioridade vai ser aumentar a oferta de alimentos e acabar com a fome no país. Nós reiniciamos esse desafio de erradicar a fome e dar condições mais dignas de vida ao povo que vive no campo. Nesse sentido, queremos resgatar o papel do Estado brasileiro, que através desse e de outros ministérios deve promover o acesso à terra. Temos milhares de famílias vivendo em acampamento, em beira de estrada, em condições paupérrimas, em um país plenamente capaz de oferecer terra e moradia aos seus filhos e filhas. Paulo Teixeira é deputado federal reeleito por São Paulo para cumprir seu quinto mandato. Advogado, ele participou da coordenação de campanha do presidente Lula. Outro ministro que tomou posse nesta terça-feira foi André de Paula, na pesca e aquicultura. Outra pasta que havia sido extinta desde 2015 e agora volta para incentivar a atividade profissional, apoiar pescadores e também incentivar o consumo de pescado. O novo ministro foi deputado federal e secretário de Estado em mais de uma legislatura em Pernambuco. O novo ministério sinaliza ainda o apoio ao desenvolvimento mais amplo da pesca artesanal, da aquicultura e da pesca industrial, cujo equilíbrio entre produção de alimentos saudáveis, geração de renda e trabalho, participação e justiça socioambiental devem caminhar em simbiose, juntos.